Música Graças e paz, amém? Grupo de Teatro, Renascer em Cristo, apresenta mais uma peça O Fruto de Uma Oração Vamos ver o que vai acontecer com essa família Ai, 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 viva de mãe não é parte, é tanta doida para você Vai em casa, vai em casa, vai em casa, vai em casa Vai em casa, vai em casa Vai em casa, vai em casa Ainda mais, nós temos filhos de paradisórios, os três caminhão, sabe? Ai, eu amo a soleria Ai, 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 se lembra na minha casa Olha, o que vai vir ali, né? O que é, velho? Eu te dei o dinheiro, dinheiro, dinheiro! Dinheiro?! Meu filho? Meu filho, Li dinheiro. Eu te dei o dinheiro que te operaram atidado. Não me daria, né! O que é que tá acontecendo, meu filho? Tá muito itininho! Dinheiro! O que é que tá acontecendo, meu filho? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não sou doido, ó. Quando eu vou embora... Teve cura, também vou! Tal governa de cabeça, quem vai ir embora? Foi eu! Meu filho que que aconteceu, meu filho? O que que aconteceu, meu filho? O que que aconteceu, meu filho? Meu filho, o que aconteceu, meu filho? Meu filho, meu filho? Meu filho, o que que aconteceu? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Enquanto isso, sete meses se passaram E vamos ver o que acontece com esta família Vamos analisar o que o Senhor pôde atender De uma súplica de uma mãe Que chorou aos pés do Senhor Com a esperança do que o impossível iria acontecer Miguel, Miguel, eu não acredito, Senhor O Senhor ouviu minhas orações O Senhor é o Deus do impossível, meu Pai Miguel, Senhor Que alegria, meu Pai, nesse dia das mães Eu não vejo você, Miguel Você está tão bonito, meu filho Mas, o Elion sou o seu rejeito Amém, Jesus Eu me transformei e hoje sou a nova minha mãe Que eu, Deus, sigo a sua razão Quando eu me lembro de mais profunda escuridão E eu pude renascer em Cristo E hoje eu gosto de ajudar aqueles que eu Amém Amém Mãe, onde é o meu papai? Seu pai, meu filho Seu pai foi embora, nunca mais ouvi Desde aquele dia Eu não sei o seu pai Talvez Alguém me disse que ele não está lá na casa Da sua mãe dele Lá na casa da sua avó Já tinha lá no banho Amém, eu vou buscar o meu pai E só o que eu tenho com medo Eu vou buscar o papai Amém, Senhor Amém 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 Eu vou buscar uma nova minha mãe Hoje Eu estou no universo E hoje eu posso ajudar Eu vou buscar o meu pai Eu vou buscar o meu pai Só Deus Para ouvir a oração E a mãe Deus Para saber a mãe E a mãe E o cara Daquela vida Ainda é o meu pai Então não é o meu pai O cara Eu vou buscar o meu pai Eu vou vocabulary Eu vou buscar o meu pai Eu vai buscar o meu pai Mas eu vou buscar o meu pai Deus E o meu pai Eu vou scheduled Eu vou mostrar o meu pai Eu vou dub 부드� inglês Eu vou시고 O meu pai Eu vou jogar o meu pai Eu vou tocar o meu pai Eu vou fazeringer Eu vou começar a uma mãe Que bom, meu filho, que é você de novo. Você não sabe quanto nós estamos felizes, quanto o autorado que eu fiz. Ah, não, você, não, não, vocês de novo, não. Não, Miguel, não pensa. Miguel já me falou, você já fez o Miguel. Miguel já me falou, eu sou o Miguel. Miguel, eu vou comentar. Pede a sua casa, eu estou na glória do Senhor. Deus, parabéns, a gente tem que estar com a sua intenção. Mas Deus tem que ir, Deus tem que ir, Deus tem que ir. Eu quero te falar de você, o que aconteceu com a vida? E agora, vamos lá, para você, eu dou a sua vida. O que aconteceu, faz pra lá. Eu busquei Deus, e encontrei. Deus transformou a mim, Deus está presente. O que é o coração de cada um, pode passar. Todo mundo se pode dar. E eu estou indo agora, para o mundo, e perdoar aquele na sua vida, entendeu? E eu sou o que, vocês podem ter, tudo maravilhoso, agora que também vai dar, para a vida de vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aplausos Aplausos Aplausos